Em janeiro de 2012, três prédios desabaram no Rio de Janeiro, matando 17 pessoas e a causa teria sido uma reforma mal conduzida em um deles. O fato reforçou a necessidade de um responsável técnico neste processo e foi elaborada, então, a norma 16.280, que trata das reformas em edificações. Para falar sobre ela, eu recebo no estúdio o engenheiro civil, assessor técnico do Sinduscom e um dos relatores dessa norma, Roberto Matosinhos. Roberto, um prazer tê-lo aqui no estúdio. Prazer, é meu. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa LBR 16.280. Ela surge, então, mediante um desastre, que todo mundo lembra, mas já devia ser uma preocupação antiga de fazer essa norma, né? Na verdade, são vários desastres, né? A gente teve vários acidentes que as causas foram identificadas como uma reforma sem nenhum critério profissional. Então, o meio técnico, em virtude disso, se uniu e propôs a elaboração de uma norma técnica através de uma comissão de estudos na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Diante disso é que surgiu a 16.280, que é uma norma que foi publicada em março de 2014 e entrou em vigor 30 dias após essa data. E como é que, o que dispõe essa norma? Fala um pouquinho pra gente sobre a elaboração dela. A norma, ela é uma norma bem simples, ela tem 11 páginas, uma linguagem muito adequada. Ela transcreve sobre a necessidade de um sistema de gestão de manutenção. Para iniciar uma reforma, o ideal é que se faça, no primeiro momento, um plano de reforma, identificando todas as possíveis ações inerentes a essa reforma, os impactos da reforma, na verdade, e ressaltando sempre a necessidade de um profissional envolvido no processo. Então, se você vai, por exemplo, demolir uma parede, o primeiro ponto a ser observado é se aquela parede pode ser demolida ou não. Então, é uma análise dos projetos da edificação, entender aquela edificação, então, para ver a viabilidade da possível reforma. E a gente sabe das consequências que podem trazer uma reforma feita de maneira inadequada ou para uma pessoa que não seja profissional e entendido na área. Por exemplo, a gente sabe que a lei prevê que qualquer tipo de obra tem que ter um responsável técnico observando aqui. Mas quando, às vezes, está dentro da casa da pessoa, às vezes ela não tem, você acha que não tem problema. Isso vem também, de uma certa forma, resgatar essa preocupação porque envolve, no caso de edificações, o síndico do prédio. Agora ele vai ter que ficar mais atento a esse tipo de trabalho. Sim, vale reforçar o seguinte, a norma se aplica à edificação. Então, são todas as edificações. No caso da reforma, essa nova norma estabelece que, antes de se fazer a reforma, você tem que desenvolver esse plano e apresentar esse plano para uma análise do responsável legal da edificação, que, no caso, é o síndico. Então, o síndico analisa essa reforma, porque uma reforma pode causar impacto, uma reforma em uma unidade pode causar impacto em toda a edificação. Em alguns casos, a gente tem informações, inclusive, de interferências na estrutura que ocasionaram o desabamento da edificação. Então, isso traz uma série de risco para todos os usuários e a norma quer resguardar, principalmente, a segurança de todos os usuários da edificação durante o período de reforma. Esse é o principal objetivo. E hoje, por exemplo, a gente fala aqui de uma norma, mas ela, se for acontecer algum problema e for levada à justiça, a justiça também leva isso como já uma avaliação de risco, né? Sim. As responsabilidades de expor uma pessoa a risco estão previstas no Código de Defesa Consumidora e no Código Civil, principalmente no Código Civil, e traz uma série de consequências essa exposição ao risco. E, é claro, a gente está pensando na segurança das pessoas. E a norma técnica, ela tem várias leis que induzem o cumprimento das normas pelos profissionais. Então, a norma tem esse papel de assegurar a segurança, dar essa segurança, e traz até uma segurança, do ponto de vista administrativo, ao síndico. Porque ele tem um documento agora que esclarece todos os passos que têm que ser cumpridos numa reforma. Ele fica mais tranquilo ao aprovar uma reforma. Por exemplo, o plano de reforma exige 14, tem 14 itens para desenvolver o plano. Que vai desde a aprovação, se for o caso, a aprovação da reforma na Prefeitura, para conseguir o alvará, todos os projetos, os estudos que têm que ser feitos para essa reforma. Inclusive, por exemplo, locais de armazenamento de materiais tóxicos, inflamáveis, uso de elevador, gestão de resíduos, permissão para a entrada dos profissionais que vão realizar essa reforma na edificação. Então, é uma série de cuidados que traz não só a segurança de não expor os usuários da edificação ao risco, como também uma redução de custos da edificação, da reforma. Porque é um planejamento antecipado, que tem cronograma, que tem custo. Então, a norma foi bem estruturada. Pois é, aí a gente estava conversando anteriormente que, sobre isso, antigamente já tinha uma preocupação de um resserviço, de um gasto a mais. Isso vai acabar? Já acabou? Como é que vocês trabalharam para isso? A intenção do plano de reforma é exatamente essa. Esse plano, como o próprio nome já diz, você faz um planejamento antecipado, com cronograma físico financeiro, com todas as etapas da obra. Tem um escopo do que você vai fazer. Você vai ter que deixar claro no plano que você vai quebrar uma parede, ou mudar um sistema, ou instalar um novo equipamento. E, dentro desse escopo, você vai colocando passo a passo os períodos e os custos. Então, você tem condições ali, no ato da concepção da reforma, de ver a viabilidade, de ver os prazos. Então, é realmente um planejamento dessa reforma. Agora, o que é caracterizado uma reforma dentro de um apartamento, que precisa desse planejamento? São todas as intervenções que modifiquem os sistemas construtivos. Para melhorar o uso, para adequá-lo. Por exemplo, uma manutenção não é considerada uma reforma. Uma pintura do apartamento, a gente não considera como uma reforma. Uma troca de instalação elétrica. Sim, uma troca de instalação elétrica é uma reforma, sim. Todas as vezes que há uma troca no sistema, se você vai instalar um equipamento que exige um circuito específico para ele, um novo disjuntor, isso é considerado uma reforma. Só a pintura, arrumar um rejunte, um reboco, isso não. Trocar um piso também, seria mais bom? O piso aí depende do nível de intervenção. Se você, por exemplo, for colocar um piso flutuante sobre um piso existente, não é considerada uma reforma. Se você demolir todo um revestimento, e nessa demolição você pode afetar outros sistemas, ou impermeabilização e outros sistemas, isso também é considerado uma reforma. Agora, vamos falar um pouquinho rapidamente. Eu sou um morador, comprei um apartamento, quero fazer umas reformas, quero diminuir um quarto, aumentar um quarto. O que é o primeiro passo a passo que eu tenho que fazer para eu não ficar irregular, para eu seguir essa norma? E como eu tenho que passar isso para o meu síndico? O primeiro ponto é que você tem que descrever tudo o que você quer fazer na reforma. Um profissional vai avaliar a possibilidade ou não. Por exemplo, você quer ampliar um espaço, unir dois ambientes. Você vai ter que demolir uma parede. A primeira pergunta é o seguinte, essa parede tem alguma função estrutural? Porque se ela tiver uma função estrutural, ela não pode ser demolida. Assim como você ter, por exemplo, embutido nessa parede alguns sistemas. Sistema elétrico, sistema hidráulico. E até isso pode ser questões de inviabilizar uma reforma. Dependendo do sistema que está embutido naquela parede, você não pode remover aquela parede. Então, após essa análise de um profissional, se é possível ou não, ele vai fazer os levantamentos, as estimativas de custos, o cronograma. E aí ele elabora esse plano. Esse plano tem que estar acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica ou um registro. O registro para o arquiteto e a anotação para um engenheiro. E isso é encaminhado ao responsável legal da edificação, que vai aprovar ou não. Isso dependendo do nível de intervenção com a anuência de outro profissional para fazer essa análise. Autorizando, ele vai emitir as autorizações para entrada de pessoas e materiais na edificação. E faz todo o trabalho de comunicação ao condomínio, a todos os usuários que vai haver uma reforma. E aí, então, ele vai acompanhar essa reforma. E após terminada a reforma, ele vai avaliar se a reforma foi executada conforme previsto no plano. Então, é todo um planejamento, acompanhamento, em todas as etapas, com o envolvimento de um profissional devidamente habilitado para tal, com as anotações de responsabilidade técnica. Ou seja, uma norma que vem mesmo para garantir a segurança de todo mundo. Com certeza. E essa norma, na verdade, já deveria ser feita como está na norma. O que a norma fez foi documentar e regulamentar essas exigências. Uma boa reforma já era feita seguindo todos esses passos que estão na norma. A norma veio para, vamos dizer assim, consolidar e formalizar esse processo. Ela é nova, né? Para a gente encerrar, ela é nova. E como é que está sendo a receptividade? As pessoas entenderam a ideia e já adotaram isso? Não está tendo problema nenhum? No primeiro momento, os síndicos, os condomínios entenderam que era um custo a mais. A percepção inicial era essa, porque se você obrigatoriamente tinha que ter o envolvimento de um profissional, o que já deveria ser feito. E, na verdade, esse custo não reflete, na verdade, em um custo. É um investimento que, muitas vezes, traz uma série de benefícios. Uma obra que, por exemplo, era inviável, que era iniciada e somente no processo de execução se via inviabilidade, trazia um sério ônus ao executante, uma série de transtornos. A questão que você falou inicialmente do risco de queda, a norma vem, desde que devidamente cumprida, ela praticamente elimina os riscos de desabamento e outros. E é uma norma que, ao ver da comissão de estudo que elaborou, só traz benefícios. E para conseguir a norma, o síndico pode ter essa norma? Pode ter acesso? Claro, e deve ter. E aí ele como é que faz para conseguir? As normas são vendidas pela BNT. Em Belo Horizonte existe um posto de venda de normas da BNT. Isso no site da BNT é bem claro. E pode comprar também a versão online no próprio site da BNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok, então Roberto, muito obrigada pela participação aqui no programa, os esclarecimentos aí. Volte mais vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço. Bom, e depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho dos profissionais da área tecnológica na elaboração das cartas geotécnicas. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.